Hoje nós vamos fazer uma fábrica de pirâmides. Uou, e aí família, beleza? Aqui quem fala é o Baixa Memória e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Roblox todos os dias no canal, juntamente com ela, a Beatriz. Exatamente, eu mesmo, que agora estou com uma tochinha na mão, não sei porque eu toquei a tochinha. Por que você tá com a tochinha? Família! Aqui tá parecendo pra eu tocar na tocha? Hoje a gente vai fazer uma fábrica de pirâmides, é isso mesmo que vocês ouviram, é um negócio estranho, é, é muito estranho. Mas ó, faz o seguinte, já deixa o seu gostei de começo aqui pra mostrar que você é fã do canal, porque eu prometo que essa fábrica de hoje vai ser top. E lembrando, deixa o gostei. É só isso, não, eu ia falar lembrando, amo vocês, mas ia ficar esquisito, então. Ah tá, eu falei já, você já falou. Tá bom, é, bora começar então este vídeo. Uou! Né, começamos né Beatriz? Já estou aqui na pirâmide, a minha é vermelha e o do Cauê é a... É a minha é verde. Ó, vamos lá, a gente deixou um dinheirinho ganhando aqui, então provavelmente a gente vai ter dinheiro. Nossa, o meu já começou aqui, vida! Gente, eu não deixei nada não. Caraca, o meu já começou pesado aqui, família, cê tá doido! Ó, vou comprar aqui o chãozinho. Gente, gente... Moça! Como é que joga isso que eu não tô sabendo? Vida, vida! O meu já começou aqui ter um negocinho bom. Ah não, isso daqui é pra gastar dinheiro da vida real, já não tenho. Peraí, aqui ó, comprei um negócio de milão e meu dinheiro... Como é que compra que eu não tô fazendo dinheiro aqui? Por quê? É só passar em cima, amor. Aqui? É, ó. Hã? Você não tá dando dinheiro? Não. Por quê? Não sei. Tenta apertar, vê se... Ah, você tem que ficar apertando a máquina aqui, ó. Ah. Ó, tem como eu... Ó, se você apertar o E... Nossa, o meu não precisou! Olha, dá pra você ficar apertando o E e aí você vai fabricando. Aperta aí, vai. Vai apertando o E. Aí você vai ganhando dinheiro, ó. Entendeu? Ah, não é possível. É, o meu eu dei muita sorte, velho. Cê tá doido. Ai, ó. Ó, pronto. Vamos lá, família. Então vamos continuar aqui porque temos muito dinheiro pra conquistar, não é isso mesmo, né? Exatamente. Já tô tentando aqui conquistar dinheiro apertando aqui. Ó, peraí. Incansavelmente. Comprar a segunda... Ah, e o bom que eu não tenho que ficar pegando. Ele é auto collector, então a gente não tem que ficar pegando as coisas. Ele pega sozinho. Deixa eu apertar aí aqui, ó. Vou ficar apertando aí pra ganhar mais rápido. Calma aí, gente. Tipo, você não precisa ficar... Geralmente nos Tycons a gente tem que ficar numa máquina. E aí a máquina vai... Não. Tem um... Tipo, um banco que ele fica pegando. Aí você tem que toda hora ir no banco lá. Aqui ele já manda direto pra nossa conta aqui, ó. Pronto, gente. Já gasta menos tempo, entendeu? Alguma coisa, já é alguma coisa. O que você tá comprando aí? Ah, cara, não sei. Nossa, eu tô... Ó, vamos entrar ali aqui, ó. Como é que eu sou rápido. Você tá doido? Gente, que cara... Cara, tem código aqui. Olha aí, eu vou colocar. Será que... A pessoa quase me... Free. Como é que é? A pessoa quase me... Como é que é? Será que tem um? Não tem free. Eu vou apertar aqui de novo. Opa. Free. Coins. O que que é? Eu tô tentando ver se tem algum código secreto aqui. Ai, mano. Deixa eu ver se tem algum na internet. Família, eu vou ver se tem algum código secreto na internet. Vamos ver se tem alguns códigos aqui, ó. Galera, tem, amor. Tem, tem código, amor. Ah, não. Mor, tem código. Você quer? Claro. Tá, ó. Vamos ver se funciona, ó. 15K. Dá, dá. Vamos ver, ó. Coloca 15K. Vamos ver. Aonde? Nossa, é verdade, funciona. Aonde, aonde, aonde? Você vai clicar aqui, ó. Pega o mouse, vem aqui em codes e você vai escrever 15K no code. Aonde que é code? Aqui, ó. Não, aqui, amor. Não, não. Aqui, ó. Pega esse mouse aqui, ó. Ah, tá. Codes. Aí você escreve 15K e ele vai te dar. Escreve 15K ou dá? Não, 15K, 15K. 15K. Aí ele vai te dar aí, ó. Ali, olha lá em cima. Aperta. Apertei. Ah, aperta. O K, deixa em K maiúsculo. Ah, tá bom. Vamos ver. O meu foi, família. Aí, ó, pai, moleque. Agora eu vou comprar outro conversor aqui, ó. Foi? Mais um Mega Dropper. Foi, meu Deus, cara. Olha aqui. Mano, eu descobri, mano. Eu tô muito feliz. Tá vendo? Tá vendo? É só no canal do Baixo Memória que você pode. Só no canal do Baixo Memória. Nossa, agora eu tô comprando que nem louco aqui, pessoal. É verdade. Vamos lá. Tô comprando esse negócio. A seta também fica apontando pra você comprar. É, o meu ele escolhe aqui. Eu tô comprando só... Ah, ele compra a luz. Comprei a luz. Aqui, ó. Também. Nossa, que bonito. Gente. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver do lado de fora como é que tá ficando o meu aqui, ó. Vamos ver do lado de fora. Ó, começamos, papai. Gente, eu tô comprando que nem louco agora. Obrigado, meu querido amor. Você me ajudou muito. Mano, começamos, amor. Gente, começamos e começamos pesado. Olha isso. Mas daqui é dois mil pra comprar a parede. Gente, tá muito rápido agora. Cinco mil. Não tô vendo o que que eu tô comprando aqui. Comprar o rooftop. Ah, a parte de cima. Gente, tá muito... Não, eu não vou comprar o que ele tá pedindo, Vida. Eu vou comprar a máquina, velho. Eu não vou ficar comprando essas porcaria aí que ele quer aqui. Ah, eu tô comprando o que ele tá pedindo. Ó, mega dropper. Beleza, é. Mas os mega dropper... Vai dar aqui, ó. Vai dar dando terrinha aqui, ó. Pra gente poder ficar maior. Gente, quanto que eu tô? Ó, comprei mais um conversor. Ah, não. Eu vou ficar comprando só esse negócio aqui. Vamos ver, ó, Vida. Eu acho que... Ó, encontrei outro que dá dinheiro. Vamos lá? O quê? Nossa, mas daqui é difícil você escrever, ó. Ó, outro código eu descobri. Ah, qual que é outro código? Eu quero. Ó, outro código é... Nossa, ento... Ento... E... Entolescentes Estúdios. Ento... Le... Sente... Caracatório... Sente... Sente... É. Is... Estúdios. Estúdios. Vai, dá um enter, vamos ver. Foi! Meu foi. Não. Não, 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 aperta... É, aperta lá. Aê, foi! Caraca, são os códigos que nós tá manjando, família. Agora tá valendo, gente. Agora... Mas acabou tudo que eu tinha. Agora tá dando. Eu fiz duas maquininhas e acabou tudo meu dinheiro, cara. Olha, uma tocha tá... Ó, peguei a tocha. Tá, 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 tá. Aí, pronto. Ó, família. Veio duas caixinhas aqui, mas eu acho que agora... Ó, tá dando mais dinheiro, vida. Tá dando? Tá, o meu tá. Ó, ó. O meu tá... Não sei se tá dando. Não, é que é pra gastar dinheiro da vida real, né? É. Dinheiro da vida real. Que eu não tenho mais. Todos... Vocês não têm noção, família? Gente, vamos ver como é que tá essa pirâmide aqui pelo lado de fora. Deixa eu ver a sua pirâmide. Nossa! Tá bonita? Ah, tá uma pirâmide, né? Eu acho que daqui a pouco eu vou... Ó, deixa eu ver. O que é esse bagulho aqui? Acho que só tem uma parte de cima ainda. Ah, isso daqui é pra... Ó, amor, se você apertar esse botão, ele para de guiar, ó. Qual botão? Esse botão aqui, ó. Ah, mas não sei... Qual? Esse daqui, ó. Clica nesse daqui, ó. Qual, qual? Aqui, ó. Esse daqui, ó. Ah, tá. Ele para de te ficar te guiando. Ah, exatamente. É assim que eu quero, gente. Aí, comprei mais um Mega Dropper. Daquele jeito, papai. Ô, louco. Fechou. Família, vamos lá, ó. Eu vou ver se eu encontro mais um aqui. Moro, eu acho que eu encontrei mais um. Vamos ver se vai funcionar esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Eu acho que esse daqui não vai funcionar, não. Vamos ver. Por quê? Ó, vamos ver, ó. Esse daqui chama Easter. Easter, não, não funciona. Não funciona. A mãe tem que comprar aquele dropper ali. Eu acho que eu tenho mais um que funciona, vida. Vamos testar? Ai, meu Deus, vamos. Ó, vamos lá. O código é... Eu vou te mostrar aqui, ó. O código que é para testar, galera. Vocês podem testar na casa de vocês também. É 2M Visits. Maiúsculo. 2M Visits. Tá. Ó, dá 50 mil. Ai, gente. 2M Visits. Tudo maiúsculo, né? Tudo isso, tudo isso. Tá certo. Vai. Dá, ready? Você vai ganhar 50 mil. Caraca, velho. Caraca, gente. Não é possível. Olha lá. Ó, eu já comprei o Mega Dropper aqui. Olha que maneiro. Caraca, velho. Ô, esse daí é muito bom, família. Gente, também tô comprando o Mega Dropper. Ó, família, eu vou ver se eu encontro mais aqui para a gente colocar depois, velho. Mas eu acho que já deve ter acabado, né, velho? Porque... Nossa, tudo quanto é Dropper, eu já comprei aqui. Meu Deus do céu. Ó, vamos ver aqui, ó. Família, eu vou comprar esse daqui de 22, ó. Vamos lá. Pra ganhar mais dinheiro. Nós comprei todos os droppers. Beleza, vamos ver aqui, ó. Esse daqui é... Ai, esse aqui é 15. Ai, pra finalizar aqui é 15. 15. Eu comprei o de 15. Ai, eu não peguei, não. Será que esse daqui dá pra ficar tocando? Ah, esse daqui, ó. Dá pra ficar interagindo. O quê? Dá pra ficar interagindo esse daqui. Tá ganhando dinheiro. Ah, sim. Eu vou ficar... Nossa, mano, eu tô ganhando muito dinheiro, papai. Ai, você tá doido. Vamos ver se tem mais a conta. Vou ficar interagindo aqui. Ó, esse daqui tem que pagar com dinheiro real. É, que o Cauê não vai comprar. Esse também. Gente, vocês que estão acompanhando a nossa saga de Roblox, você sabe que o Cauê vive, vive pegando Roblox pra poder comprar. Ele não vai dar na cidade. Eu gasto meu dinheiro. Não vou gastar mais dinheiro com essas porcaria aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Comprei coisa exterior. Pronto, 3 mil, fechou. Olha lá, olha aqui, que bonito, cara. O que que você comprou? Eu comprei agora o... Aqui, ó, mais um. O teto, o meu teto. Ah, que legal. Aí, agora eu vou comprar... Aqui dentro ficou bem bonitinho. Ó, o que que é isso aqui, ó? Extend. Ó, comprei mais lá fora. Olha aqui, vida. Esse aqui dá mais grana. Nossa, que legal. Comprei, ó, que legal. Comprei um... Gente, esse daqui dá muito mais. É, dá 20, né? Aham. É. Não sabia, calma aí. Eu vou chegar aqui até 10, né? É, porque... Só pra ter um dinheirinho a mais aqui. Tá, ó, tá quase fechando ali. Quarta ali, ó. Tá na cena. Agora eu tô vendo. Aqui é pra comprar todos os negócios. Cara, eu vou ver mais um código aqui, vida. Vamos ver se eu encontro mais um código, ó. Eu tô adorando os códigos. Porque os códigos ajudam a gente, ó. Faro. Ah, tem. Deu certo. Não, não, pera. Não deu, não, não. Pera, pera. Ah, deu, deu, deu. Ó, chama assim, ó. Faroó. 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 Mas é com PH. P, P maiúsculo, P, A, PH, P, H, A, e R, A, O, 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 H. Aí, dá enter, vê quanto você ganha. Eu não sei quanto que eu ganhei. Ah, 17, ganhei uns 3. Nossa, que porcaria. Ali, ó, vai ali, ó. Vai ficar pronto ali em cima, ó. Tá bom, vamos ver aqui. Ó, o meu falta pouquinho pra fazer. Vamos ver lá fora. Deixa eu ver se pra fora ali... A gente ganha mais alguma coisa. Olha! Ai, fora tem. Cara, que legal, mano. Olha o tamanho da minha... Que coisa bonita, cidadão. Esse aqui é o quê? Hã? Nossa, tem um que é pra... É, 100 mil reais. O quê? Tem um que é 100 mil. Tem um que é 100 mil? Aham. Ai, eu acho que eu tô aumentando aqui a minha... Nossa, aqui, ó. 13, pronto. Eu acho que o meu vai acabar agora. O quê? Mano, o meu falta muito pouco pra acabar. 20 mil. Tá, mas eu vou parar de comprar esse e vou focar lá fora. Cê tá doido? Que delícia. Ó, vida, eu vou ver se eu encontro mais um código. Vamos ver se... Nossa, é outro andar aqui. Pera aí, eu acho que eu encontrei mais um código. Vamos ver aqui. Galera, tô pesquisando os códigos aqui pra gente usar. Vamos ver se daqui vai dar bastante, ó. Vamos ver. 4 mil likes. Não, não tá dando mais. E tem um outro aqui, ó. O último agora. Ai, velho. Vamos ver se vai dar. Pera aí, não deu. Loli. Não! Não deu! Vamos ver qual que é. É, não, não, não deu, não deu. Eu tô tentando aqui, ó. É, vida, eu acho que a gente... Eu acho que a gente excedeu a nossa... Não, eu acho que a gente gastou todos os que tinha aqui, ó, de julho. Galera, todo mês eles lançam mais, tá? Aham. Aí eu gastei todo do mês, eu acho, já. É, ó. Pera aí. 15k, vem... É, não, já era. Não! Gastamos todo o nosso dinheiro. Vamos ver se dá pra aqui usar esse daqui, ó. Ou eu vou ter que ficar apertando ali. O que é isso aqui que tá montando, gente? Deixa eu ver aqui, ó. Vou ficar apertando aqui, ó. Eu não tô entendendo. Aí, boa. 15k. Será que ele monta mais máquina aqui? Ó, aqui é 3k. Olha. O que é que vai montar aqui? Uh, o que é que é isso? Caraca. O que é isso? Diferenteado. É, então. O meu também tá montando um negócio aqui, velho. É, eu também não tô entendendo. Deixa eu ver aqui. 300... Gente, tem muita coisa muito caro. Ah, eu acho que é um negócio de faraó, uma... Cara, mas o meu tá, tipo, criando uma nossa, velho. Olha isso, cara. Deixa eu ver 3 mil aqui, comprar a parede. Ah, você faz, tipo, uma tocha aqui. Legal. Que maneiro, velho. O meu tá montando... Ó, é um faraó. Uh! É um faraó, cara. Que coisa bizarra. Nossa, gente. É muita coisa de top aqui. Nossa, que legal, velho. Dá pra usar? Ah, não. Achei que dava. Ó, o próximo que a gente vai comprar é um de 5 aqui, ó. Pronto. Olha que lindo que é esse negócio de faraó. Olha, diamante, cara. Tem uns negócios de diamante aqui. Aham. O seu também tem? Aham. Ó, comprei um dropper. Nossa, tem... Mano, o que que é isso? Que legal, velho. É um drop diferente agora. Nossa. Então, eu não consegui comprar o drop. Ele joga aqui. Ele joga água no gelo. Que coisa maluca. Ah, legal. Peguei esse dropper. Eu acho que é pra fazer diamante, vida. Ah, faz sentido até. É, tudo faz... É, é pra fazer diamante. Caraca, 300 mil pra... Nossa. Não, é sério. O resto é tudo 15 mil, gente. Meu Deus. Nossa, é verdade. Será que esse aqui tem como apertar? Eu vou apertar. Caraca, é verdade. Só tem... Agora é tudo 15 mil. Não, não dá pra apertar esse. Ah, é aqui. É, tudo agora é 15 mil, né? Tudo agora é 15 mil. É. Vida, eu vou atrapalhar aqui. Eu acho que a gente volta, né? É, vamos dar uma trabalhada aqui. Vamos trabalhar. A gente já volta, família. A gente já volta. Vamos lá, né, família? Voltamos, né? Eu e Beatriz. Juntamos uma grana pesadona agora. Juntamos agora 109 milhões. Brincadeira. Eu juntei 109. Vai, ó. Vou só comprando. Só vou andando e comprando. É, exatamente. Aqui, ó. Meu dinheiro aqui, ó. Peraí, peraí. 15, 15, 15. Ó, ó. É tão gostoso chegar a ficar aí comprando, né? Vamos lá, deixa eu... Tem que comprar do outro lado. Nossa, vamos ver. 8 mil pra fazer a piscina de lava, velho. Misericórdia. Que coisa bonita. Aí, ó. 30, 30... Ih, acabou o meu money. Acabou o meu também. Mas, ó. Pelo menos deu pra comprar bastante coisa, né? Não deu? Nossa, eu comprei mil droppers. Eu acho que eu comprei uns 8. É, e olha o lado bom, família. Compramos coisa pra caramba e agora, aparentemente, parece que tá mais rápido. Vamos ver aqui, ó. Exatamente. Ó, já vou juntar novo 15 aqui. Eu vou comprar o Golden de novo. O que é esse Golden aqui? Mas não muda nada, eu acho, que é o Golden. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, aqui, ó. É, não. Caraca, família. Ih, eu ia comprar... É, muito o dinheiro que a gente vai gastar aqui, velho. Cê tá doido. Cê tá doido. Ó. Eu podia pegar esse... Cara, não, e a gente gastou todos aqui os códigos, velho. Podia ter mais. Dão mais código pra gente, ô Tycoon. Por favor. Por favor, já usamos tudo. Eu tô tentando ver se tem mais aqui. Usamos todos. Deixa eu ver se tem mais aqui. Bi, eu acho que a gente usou tudo. Ah. Família, eu acho que a gente usou todos. Senta e cinco. Nóis gastou todos. Ô, peraí, não, 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 pera. Peraí, vamos ver se eu já gastei. Ó, vamos ver se já foi todos, ó. Esse daqui já foi? Sete mil, já foi. Esse daqui já foi? De outro, quatro mil? Já foi. Easter egg, já foi? Já foi. Loveler, já foi? Já foi. É, família. Falar a verdade pra vocês. Eu acho que já foi todos. Nóis gastou tudo. É a verdade. A verdade tem que ser dita. Nóis gastou todos os negócios que vinham. Deixa eu ver se eu pego aqui, ó. O próximo pra mim é cento e pouco. Misericórdia, olha o que eu comprei aqui. Ó, comprei o segundo andar. Você comprou o second floor? Tô, comprei, ó, o andar de cima. Eu comprei esse lugar de artefatos aqui, ó. Olha. Cara, que legal. Nossa, trezentos mil os negócios, velho. Ó, o próximo aqui pra acabar é vinte e quinze. Vamos ver aqui, ó, cento e cinco, velho. Gente do céu, muito grande. Deixa eu ver desse lado aqui. O que que tem? Cem mil. Caraca, o negócio tá pesado aqui, família. O negócio... E eu nem terminei a pirâmide, só quero deixar bem claro que falta... Quanto que é ali, você lembra? Ai, eu não sei. Acho que faltou, tipo, cem mil pra... Deixa eu ver. Não, não. Aqui, ó. Aqui fora é o resto. Mano. Gente, acho que eu comprei o second floor também. Ah, é vinte mil, ó. Andai, ó. Ó, falta treze... Você já comprou tudo da pirâmide ali em cima, ó, vida? Aqui? Não, lá em cima, ali, ó. Como é que sobe? Ah, subi. Não. Ai. Tamo... Tamo ferrado... Ô, é brigado. Gente, falta muita coisa. Cara, tá... Mano, eu tô nervoso, velho, porque falta muito dinheiro ainda. Muito dinheiro. É, vamos dar mais uma pausinha, vida? Vamos. Vamos lá, né? Voltamos, voltamos. Deu muito trampo, eu já tô com 164. Gente, eu tava... Eu já tô comprando aqui, nem sei quanto eu tinha, mas já tô comprando aqui, ó. Nossa, a Bia gastou todo o dinheiro que ela tinha. Aí, ó... Gente, sério. Pelo menos eu terminei a pirâmide. O objetivo final eu terminei. E eu acho que eu não terminei a pirâmide, não. Nossa, vida, é muito dinheiro que não gasta aqui, ó, vida. Eu vou pro... Se eu for pro segundo andar, é pra chorar. Nossa, gente, é muita coisa. Ó, comprei esse de 15. Nossa, não sei se... Não vou comprar. Ai, deixa eu ver o que tem aqui em cima. Gente, é muito interessante. O que tem aqui em cima? Gente... Ó. Cara. Tá. Tá. Meu Deus, é muito caro as coisas aqui. Ó, comprar a esmeralda drop. Ih, comprei dois, véi, sem querer. Mas cadê? Aquele drop... Ah, ele taca ali, véi? O louco! Mano, ele taca ali embaixo, véi. Esmeralda dropper. Ó. Ó, o louco tá tacando esmeralda. Boa! Mais uma aqui de 35. Ah, deixa eu ver. Ficha Wals, pra finalizar as paredes. Eu acho que eu consegui. Terminar? A pirâmide? Eu acho que sim. Não, a pirâmide eu também terminei. Agora o resto que é caro, não. Ah, nem eu. Não, o resto aqui é muito caro. Olha isso aqui, vida. 55, 35. Olha ali. Deixa eu ver o que... O que que é isso daqui é? Eu acho que eu comprei essas coisas. 41. Vou fazer uma estátua do horror. Vamos ver aqui. Ai, meu Deus. Ah! Estátua do horror. Meu Deus, que porcaria. Nossa. Gastei dinheiro à toa. À toaça. Deixa eu ver o que tem aqui embaixo, ó. Pera aí. Não, 20 mil. Cara, agora é tudo, cara. 105 mil. Ah, eu não comprei. Ah, eu não comprei a parte do vídeo. Esse daqui é 100 mil. Olha aqui, gente. Meu Deus. Que loucura. 100 mil, 100 mil. Tomara que isso daqui seja 10. 300 mil. Claro que eu não vou ter. É, família. Eu acho que a gente não vai conseguir terminar hoje. Se vocês querem que a gente traga a parte 2, Vida, o que que vocês acham? É, se vocês querem que a gente traga a parte 2, por favor, não se esqueça de deixar aquele gostei maroto pra gente. Se inscreva no canal e comenta a parte 2. É, se vocês curtirem bastante, a gente faz a parte 2. Deixa o like, comenta aí embaixo. Ó, peraí, antes de ir embora, deixa eu mostrar o que eu fiz aqui, Vida, ó. Ó, gente, vou mostrar aqui, ó, o tamanho da pirâmide. Olha, eu fiz um cantinho aqui. Ô, mas cadê? Ó, pirâmide zona linda. Ah, olha que legal. Se eu já tinha isso, né? É, eu já fiz esse cantinho. Caraca, que legal. Mas, bom, família, eu vou terminar o vídeo por aqui, Bia. Uh! Gente, não se esqueça de deixar o gostei. Jesus ama muito você. Se inscreva em nossos canais. É. E até a próxima. Então, até mais. Fiquem com Deus. Um beijo. E até mais. Tchau! Tchau! Uh!